Boa noite, boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de reflexões. Boa noite, queridos amigos, queridos... Boa noite, Regina, boa noite, Carol, boa noite eu pelo meu perfil particular. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gostaria de saber... Boa noite, Maria da Conceição. Eu queria saber porque eu estou estreando um fone de ouvido sem fio, então eu queria saber de vocês se estão me ouvindo bem, se está bom o áudio. A imagem, eu estou acompanhando aqui pelo meu perfil também, dá para ver, mas eu queria ter um feedback de vocês aí para saber se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder dar sequência. Deixa eu fixar o comentário enquanto isso. Olha, eu vou fixar o comentário e minha querida Babi chegou. Minha querida Babi chegou. Opa. Bem-vinda, querida. Pronto, fixaram o comentário. Babi, a gente precisa explicar para a Elisabeth, ela está com dificuldade também para fixar o vídeo. O áudio está bom, então está ótimo. É que eu estou usando um fone sem fio e eu ganhei. Eu estou experimentando para ver como que funciona, né? Interessante. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito bom. Vamos mandar os aviõezinhos, né? Para os nossos amigos queridos. Boa noite, Despertar Espírita. Seja bem-vindo. Nós vamos aqui encaminhar para os nossos queridos amigos, que sempre estão conosco nas nossas lives, né? E aí a gente vai dar início ao nosso bate-papo da noite. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu estou... Estava fazendo mais ou menos a estimativa que a gente vai estar mais ou menos levando o nosso projeto até mais ou menos começo da primeira semana. Boa noite, João Carlos. Seja bem-vindo. Maria da Conceição, para mim está ótimo. Então está bem, gente. Que bom. Vocês estão me ouvindo. Está muito bom. Bom, eu acredito que a gente vá com o projeto do livro Escalada de Luz até o comecinho de maio. Até o comecinho de maio. Boa noite, Elisabeth. Elisabeth, estava falando no seu vídeo hoje que você está com dificuldade de fixar o comentário. Bate o papo com a Babi depois que ela te explica direitinho. Ela me explicou como que funciona e aí eu acabei aprendendo, tá? Acabei aprendendo e um teste muito legal para a gente aprender a fixar o comentário é o seguinte. Um certo dia, assim, bem tarde da noite, quase meia-noite. Boa noite, Morgana. Seja bem-vinda. E o que eu fiz? Eu peguei, fui fazer uma live, mas joguei o celular, a imagem do celular para uma parede em branco. Então, nessa aqui que eu fiz? Eu fui fazendo todo o teste, não falei absolutamente nada. Ficou uma live numa tela em branco, quer dizer, no fundo, né? Da parede em branco. E aí eu fiz o teste de fixar o comentário, fui treinando várias vezes e não salvei a live. Mas ficou interessante que algumas pessoas acabaram entrando. Revista Espiritualista e Marquinho, boa noite, sejam bem-vindos. Então, Elisabeth, quando você for fazer o treino para fixar o comentário, você faz isso. Você pega, assim, de madrugada, meia-noite, antes de você ir dormir, por exemplo, vai, ou logo cedo. Não tu faz. Abre uma live e joga a tela na parede. Então, não vai aparecer você, mas aparelho em branco, que fica muito fácil. Porque aí você não vai ter nada que identifique você e tudo mais. E aí você vai treinando, fixar o comentário. Fixar o comentário, eu vou explicar mais ou menos, mas depois você pede para a Babi que ela te explica com maestria, né? Que a Babi é mestre nessas coisas. Você escreve um comentário como se você fosse comentar a live, tá? Por exemplo, o que eu fiz? Eu já deixei salvo essa mensagem num perfil, pelo meu WhatsApp, por exemplo. Copiei, ficou copiado, né? E aí, cheguei aqui, eu colo o comentário, não preciso ficar escrevendo, eu já colo o comentário. E aí, eu adiciono o comentário, ele sai na tela. Aí eu dou dois toquinhos nele, no meu comentário. E aí vai aparecer, fixar o comentário. Você clica em fixar o comentário. Aí ele fica fixado. Não tem segredo. Mas a Babi é mestre, ela te explica depois. Tá bom? Então, eu estava falando para vocês que eu estava analisando mais ou menos o nosso Escalada de Luz, né? Do Jerônimo Mendonça. Ele deve ir mais ou menos até praticamente a primeira semana de maio. E qual que é a situação? Quando terminar esse livro, vocês já viram que eu recebi lá do Lar Espírita, Pouso do Amanhecer, de Ituiutaba. Corações Queridos, lá me mandaram vários livros do Jerônimo Mendonça. O recado foi assim, ó. Tá aí, ó. Só não trabalha se não quer agora. Material você tem. Só não trabalha se não quer. Lembrei de uma frase muito engraçada. Eu vou fazer esse bate-papo explicando para vocês. No local que eu trabalhava, né? Trabalhava numa cidade próxima aqui. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. E quando nós mudamos de prédio, foram feitas todas as adaptações. E muitos dos, como é que fala? Dos nossos, das tomadas eram tudo, corriam pelo chão. E ficava, às vezes, numa situação desconfortável. O que acontece? A tomada que ligava o meu computador ficava exatamente no meio onde eu ia com a cadeira. Aí, qual que seria a lógica? Você puxar um pouco mais de um outro lado porque não dava para você trocar a posição do computador, da mesa. Você tinha que mudar a instalação. Não tinha outra solução. Ou então fixar numa parede que a minha cadeira ficava próxima da parede, né? Aí, com muito custo, nós chamamos o pessoal da elétrica. Ah, seu livro chegou, João Carlos? Que ótimo. Boa noite, Francine. Seja bem-vinda. E aí, nós chamamos, então, o pessoal da elétrica para vir fazer o serviço. E aí, o rapaz, né? Chegou lá com muita boa vontade. Com muita boa vontade, né? Ele chegou e pegou e mudou. Ele colocou a parte elétrica na parede, né? Aí, foi embora resmungando e falou assim Agora só não trabalha se não quer. Então, eu também. Agora, gente, eu só não trabalho se não quero. Porque o material nós temos há uns montes e já estamos pensando num projeto novo vinculado, obviamente, ao Jerônimo Mendonça. Estava trocando ideia com a Ana Paula que é do perfil Jerônimo Mendonça OGD que faz várias divulgações do trabalho das obras do Jerônimo e tudo mais, né? E eu estava conversando com ela e a gente está pensando em montar aí um projeto diferenciado mas seria logo no término do escalada de luz. Mas não estamos ainda confabulando ideias, tá bom? Bom, vamos lá à nossa mensagem da noite. Veja só. Sempre falo pra vocês o título da mensagem não é por acaso. Para, pensa e socorre. Gente, parado nós já estamos, não estamos? Essa situação da pandemia nos trouxe, fez com que a gente parasse aquele ritmo frenético que a gente vivia. Tá? Isso é, sem sombra de dúvidas. Queiramos ou não, mudou a nossa forma de viver. Não é só parar. Ele fala pra nós pensarmos e socorrer. Fazer alguma coisa em prol de alguém. E aí vamos ver então algumas situações que ele vai relatar pra gente. Imaginem que cada frase que a gente vai estar lendo vocês façam a mentalização. imaginando quando ele vai falar de uma criança, de uma mulher, de um jovem, de um velhinho. Então, vamos fazer a nossa projeção mental em cima da mensagem do Jerônimo. Ele vai dizer assim, esta criança esfarrapada é sozinha, tem o estômago devorado pela fome. Atende-lhe a necessidade pensando na mesa farta dos teus filhos. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Vejam, a nossa mesa, gente, sem sombra de dúvidas, é farta. Várias e diversas vezes sobra comida na nossa mesa. E a gente fala que a comida que sobra na nossa mesa daria pra alimentar muitas e muitas pessoas. Boa noite, Martieli. Seja bem-vinda. Então, esta criança se esfarrapada se esfarrapada e sozinha, tem estômago devorado pela fome. Atende-lhe a necessidade pensando na mesa farta de teu filho. Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda. Então, o que ele está dizendo pra nós? Não está referindo, a gente aqui pode pensar numa criança faminta, sim, mas quantas e quantas famílias, sobretudo agora, estão passando por dificuldades. Famílias que ajudavam as casas espíritas com outras pessoas, hoje, tem necessidade de seguir assistidos. Eu lembro até de um fato muito interessante que o meu filho participou várias vezes da arrecadação em supermercados pra várias instituições aqui da cidade. então era comum naquela época que a gente tinha essa liberdade de fazer um trabalho voluntário assim, que hoje a gente não pode. Então, o que aconteceu? Esse fato foi muito interessante. Ele chegou assim, ele entregou papel mostrando pra quem era a arrecadação que estava sendo feita pra entidade que ele estava arrecadando e aí ele chegou no final, ele viu que uma pessoa veio com duas sacolas. Uma com dois ou três itens e a outra tinha acho que quase dez itens. Quando ele foi pra pegar a sacola, ele imaginou de pegar a sacola menor, por óbvio. No entanto, a pessoa falou, não, não, essa é minha. Essa daqui é pra vocês. Olha, até me emociona, gente. Essa daqui é pra vocês. Sabe por quê? Porque eu fui muitas e muitas vezes assistidos por essa entidade que vocês estão arrecadando. E hoje eu fico feliz de poder ajudar. Gente, olha, é impressionante esse tipo de atitude, de reconhecimento, de gratidão. Olha a situação dessa pessoa, que ele foi várias e diversas vezes assistido e hoje ele estava numa condição melhor que ele tinha condição de ajudar. Então, que bom, né? Que bom que ele pôde fazer isso. aí ele continua essa mensagem. Esta pobre mulher de olhar triste, veste e rota, tem o netinho atacado pela enfermidade e cruel. Estende-lhe a moeda generosa, pensando na saúde que desfrutas. Gente, é aquilo que eu falo, né? Só da gente estar com paz e com saúde, a gente não precisa mais nada na vida. não precisa mais nada. Tendo paz de espírito, tendo saúde, o resto, gente, é de menos. Então, vejam quantas e quantas pessoas estão doentes, estão acamadas, tanto doentes as físicas, principalmente nesse momento, como também, principalmente, as doenças da alma, aquelas que falam fundo, que nem o remédio resolve, o remédio, eles se tomam um momento ali, dá um efeito rápido, ali a pouco volta de novo aquela angústia, aquela depressão. Então, olha essa situação, se você pode ajudar, busque ajudar de alguma forma, não sei, a gente não sabe, a gente tem que lembrar que Deus ajuda as pessoas e se serve das pessoas para ajudar as outras pessoas. Então, nós, quando surge uma oportunidade, não vamos pensar se a gente deve fazer ou não, faz, ajuda, faz o que você pode fazer. Quantas e quantas pessoas, principalmente na nossa cidade, estão praticamente há um mês sem trabalho, 15, 20 dias sem trabalhar, sem poder trabalhar e têm as suas contas a pagar. Então, vamos ter aquele momento de empatia, se colocar no lugar do outro, ter essa possibilidade, essa, essa sensação de colocar-se no lugar do outro. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. ele vai falar agora do jovem. Este jovem envolvido na trama da obsessão pelos tóxicos que o consomem, roga-te em silêncio o socorro de tua boa palavra e o bálsamo da tua prece. É, gente, a gente fala assim, o Jerônimo compara os tóxicos ao trama da obsessão, né? Um trama de uma obsessão. Não só a obsessão espiritual, nesse sentido, mas as drogas, elas levam realmente as pessoas a terem ou Alessandra, eu não falei o teu nome, me desculpe, viu Alessandra, agora que eu vi, que eu colhei, eu vi a minha colinha aqui, a gente demora um pouquinho para fazer a ligação dos nomes com as pessoas, mas seja bem-vinda. Olha, gosto muito das suas postagens, viu Alessandra? e então, o que ele estava dizendo aqui, ó, quando se pensa nos vícios das drogas, por exemplo, realmente, existiu um momento, um motivo que levou aquele jovem a procurar aquele caminho e certamente a gente pode dizer que pode ter vindo da desestrutura do lar. boa noite, Giovanna, seja bem-vinda. Pode vir da desestrutura de um lar, não significa talvez que o casal é separado, por isso que... Não, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Não é assim, não é regra, porque você pode encontrar pessoas, por exemplo, vivendo numa favela e que não se prestam a viver usando as drogas. E você vê muitos jovens de classe alta, de classe rica envolto nas drogas. Então, o Jerônimo compara as drogas como uma obsessão, mas no íntimo, no seu íntimo, ele roga o que a gente faça com ele? O socorro da tua boa palavra e o bálsamo da tua prece. orarmos também, porque a gente quando faz as nossas orações, a gente não lembra dos drogados. Sinceramente, estava lembrando agora, a gente faz o quê? Pelos velhinhos, pelas crianças, nos orfanatos, nos presidiários, mas lembrarmos também dos drogados, daqueles irmãos que estão vivendo essa obsessão terrível. E a gente pode fazer alguma coisa. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. O Wilton, inclusive, num bate-papo que tivemos outro dia, ele até comentou que não é o caso da gente falar das drogas, mas sim falarmos de outra realidade, como aqui, por exemplo, uma boa palavra, um bálsamo da prece. E o Wilton até me lembrou uma questão muito interessante, que quando ele falou assim, não vamos falar no orgulho, nós vamos falar num outro aqui, na humildade, vamos enaltecer a humildade, isso que é bom. Boa noite, Martieli, pelo pensamento espírita. Martieli agora está também fazendo o dom da ambiguidade. É uma técnica que a nossa querida Camila Tosini nos ensinou. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. O Álvaro que aniversaria amanhã, dia 11 de março, um pisciano como eu, antecipadamente, querido primo, recebo os meus parabéns, que Deus te proteja, te abençoe e que você tenha muitos e muitos anos de vida e que Jesus esteja sempre ao seu lado, querido. Um beijo no seu coração. Continuando, então, as nossas reflexões. Este velhinho de pernas trópegas a tiritar de frio suplica-te a bênção de um cobertor agasalhante. Olha, gente, boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda, querida. É nóis, é nóis mesmo, né? Então, veja aqui, esse velhinho de pernas trópicas a tiritar de frio suplica-te a bênção de um cobertor agasalhante. Olha o que a gente pode começar a pensar a fazer. O Wilton não tem esse problema aí no Nordeste, né, Wilton? Sinceramente, frio pra você deve ser uns 30 graus mais ou menos, né? A gente imagina. Nem você, nem a Babi. A gente aqui que tá no Sudeste, qualquer mudança de temperatura a gente sente. Então, aqui nós temos essa situação. Quantas e quantas pessoas, às vezes, dormindo ao relento, que não tem um lar, que não tem um aconchego da sua casa, dos seus familiares. Então, o que nós podemos fazer? Uma ideia que surgiu de uma campanha até, que uma pessoa que ela chegou naquelas lojas que vende, assim, cobertores por atacado e comprou aqueles cobertores que eles usam, aqueles mais simples, tá? E ela comprou vários cobertores, comprou vários cobertores, uns 12. Então, ela deixava sempre no porta-malas do carro. quando ela passava assim à noite e via uma pessoa dormindo ao relento, ela parava e entregava um cobertor pra ele. Olha que gesto. Tá vendo? Como tem N formas de a gente fazer a caridade, independentemente de você dar a esmola pura e simplesmente. A esmola você pode até dar, você pode dar um dinheiro pra aquela pessoa que está passando, mas o que ele precisaria mais naquele momento? Um cobertor, um agasalho. E às vezes eu falo pra, com certeza, gente, nós temos muita roupa no nosso guarda-roupa. E se a gente analisar o último ano, faço referência novamente à palestra da Ana Tereza Camasmi na abertura do primeiro céu virtual de Uberlândia, que foi realizado agora em janeiro. A Ana Tereza falou assim, que ela chegou a analisar, passou um ano e percebeu que ela usou durante aquele ano todo, esse ano que passou, praticamente de seis a oito conjuntos de roupas. Praticamente. E o resto do guarda-roupa ficou tudo lá. Então ela falou, eu cheguei à conclusão que eu não preciso daquilo tudo. Eu posso me desvencilhar de uma boa parte das minhas roupas que estão ocupando só espaço no meu guarda-roupa. E que nem, eu lembro, inclusive, volto sempre a falar da mensagem intimidade espírita que o Jerônimo faz, conta para nós a história da princesa e do jardineiro. Depois de 15 minutos da palestra dele, está no meu canal do YouTube lá. Ele vai contar a história da princesa e do jardineiro. Vejam que história linda e envolvente. Aí ele vai dizer também, esta jovem de aparência simpática é conhecida no mundo como sendo mãe solteira. Silencia qualquer julgamento precipitado e ajuda a sair do suicídio, oferecendo-lhe o teu concurso fraterno e desinteressado. Bom, gente, primeiramente, eu quero dizer a vocês que esse livro, ele foi escrito na década de 70. Deixa eu ver aqui que já vou referir. Eu sempre falo e lembro, esqueço da... de quando ele foi escrito. Não, ele foi escrito em 1982. Praticamente 80, 90, tá quase 30 anos depois. 8, 9, 10, 11... Não, quase 40 anos. Desculpa. Quase 40 anos. Então, o que que ele coloca aqui? Naquela época, 40 anos atrás, realmente, uma mãe solteira era... Como é que a gente poderia dizer? Vítima de todo e qualquer preconceito. Vítima de todo e qualquer preconceito. Boa noite, Betinho. Gratidão, amigo, pela... pela aquela... maravilhosa reflexão que você fez, viu? Parabéns, viu, Betinho? Continue nesse trabalho que... Seu caminho é por aí, viu? Seu caminho é por aí mesmo. Trazendo essas mensagens que nos envolvem, que faz bem a nossa alma, o nosso coração. Então, vejam. Não vamos fazer julgamento. Não vamos fazer julgamento. Aquela situação da mulher adulta, era o que que Jesus colocou? Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Então, olha só. Ele está colocando aqui, né? Numa época, né? Tipo, 40 anos atrás. Qual o preconceito que sofreu uma mãe solteira? E olha só que beleza, né? Porque, mesmo sendo solteira, ela teve a dignidade de cuidar de um filho. Ela não quis abortar. E o que que ele fala pra nós? Silencia qualquer julgamento precipitado. Qualquer julgamento precipitado. E ajuda a sair do suicídio oferecendo o teu concurso fraterno e desinteressado. Sabe aquele lado de acolher a pessoa sem fazer julgamentos. Boa noite, Ed. Seja bem-vindo, querido. Ele vai continuar dizendo também pra nós. Aquele senhor que carrega consigo a cruz de ouro da fortuna é um pobre escravo da aflição e da insônia. Auxilia-o com os teus pensamentos de paz com o teu sorriso fraterno. Gente, muitas pessoas falam assim eu gostaria de ganhar na Mega Sena. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Eu gostaria de ganhar na Mega Sena. Vamos pensar que nós temos paz de espírito e nós temos saúde. Se a gente ganhar na Mega Sena, gente, nós vamos perder os dois. Pode ter certeza absoluta. Nós não vamos ter mais sossego. Nós não vamos ter mais paz. Vai ser um monte de gente pedindo, 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 pedindo. Então vamos nos contentar com aquilo que temos. E eu lembrei até uma história do Clube dos 99. Você já deve ter ouvido. É mais ou menos assim. Diz que um rei tinha um servo que era muito contente. A Rosemary falou que se passou um ano usou aquelas peças que eu retiro e faço a doação. Muito bom. Parabéns. A gente precisa colocar isso em prática também. Tem algumas coisas que eu preciso dar uma olhada no guarda-roupa. Sobretudo, a gente fala assim que nesse período de isolamento social que a gente fez pouca atividade física surgiram umas bactérias estranhas nas nossas roupas que elas trabalham à noite e encolhem as nossas roupas. a gente vai usar e elas ficam apertadas. Então, gente, é um momento de não serve, passa pra frente. Ou ficou um ano que nem a Rosemary falou, passa pra frente. Mas deixa eu falar pra vocês a história do Clube dos 99. Tinha um rei que tinha um servo que era muito alegre, muito feliz. e um dia ele viu que ele estava assim assoviando, cantando, assim perto da... Ele morava ali perto no reino e ele foi até lá e falou, meu amigo, que tanta felicidade você tem? Oh, meu rei! O Betinho falou que tem essas bactérias. Então, Betinho, despacha suas roupas, Betinho. Aí o que acontece? Ele falou assim, como você pode estar tão feliz assim? Oh, meu rei! Eu sou muito alegre, sou feliz porque eu tenho minha casa, eu posso servir ao palácio com muita alegria, eu tenho a comida, eu tenho esse lago maravilhoso aqui que eu posso de vez em quando pescar, eu tenho uma alegria muito grande de conviver com tantas pessoas queridas aqui no reino. E o rei foi embora meio pensativo. e chegou para o seu conselheiro e falou assim, eu fiquei muito intrigado com a história do servo lá. Por quê? Ah, pelo seguinte, ele começou, eu vi que ele era muito feliz, ele era muito estranho, assim, eu nunca vi uma felicidade tão grande, parece que saía pelos poros a felicidade dele. Ah, meu rei, acho que o senhor não percebe, acho que ele não faz parte do clube dos 99. Clube dos 99? Aí ele explicou, faz o seguinte, separe 99 moedas de ouro e coloque na porta da sua casa, na casa do rei, do seu servo lá, coloque na porta. E vamos ver o que vai acontecer. Quando ele recebeu 99 moedas de ouro, ele ficou extremamente feliz, feliz. E aí, junto com a mulher e os filhos, ele começou a olhar aquilo, começou, vamos lá, vamos contar, uma, duas, três, tal, tal. 99? Não, tem alguma coisa errada, está faltando uma. Então, ele começou a procurar, começou a procurar. Não, vamos contar de novo, acho que a gente contou errado. Contou 99. Vamos ver se não caiu na entrada da porta e procura, procura, passar a noite em claro procurando a bendita uma moeda de ouro que faltava. Mas ele não se deu por vencido. Não, eu não vou ficar para trás, eu vou conquistar a minha outra moeda de ouro, eu vou trabalhar sol a sol até conseguir essa outra moeda de ouro. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. E aí, o que foi que ele fez? Ele começou a não ter mais aquela vida alegre, feliz, só pensava em trabalho, em conquistas, em conquistas daqui, trabalhava três, quatro vezes mais para conseguir uma única moeda de ouro. E enquanto o tempo passava, o rei passou um dia lá perto da casa dele e viu ele triste e acabou unhado. Chegou para o seu conselheiro e falou, é verdade, ele já entrou para o clube dos 99. Então, não pensemos que a riqueza vai nos trazer felicidade. Eu costumo dizer que três são as grandes provas da nossa encarnação. A pobreza, a riqueza e o poder. E na minha modéstia opinião, a pior prova que podemos passar é o poder. Porque muitas pessoas são extremamente ricas e querem conquistar o poder a todo custo, pura e simplesmente para poder mandar, para poder determinar, para poder dar ordens. Então, que a gente possa fazer essa reflexão. E o que ele manda para a gente? Ele fala que esse senhor que carrega consigo a cruz de ouro da fortuna é um pobre escravo da aflição e da insônia. Auxilia com os teus pensamentos de paz e com o teu sorriso fraterno. Sim, meus irmãos, compaixão sempre, misericórdia inesgotável. Exatamente. Compaixão sempre, misericórdia inesgotável. Deixa eu ver aqui, mas vocês falaram alguma coisa? Se eu passei... A Babi falou que falou sobre Isaqueu com o discípulo espírita. Ah, tá. Tá tudo certo. Então, ele fala assim, ele recomenda para nós no começo da mensagem pararmos, pensarmos e socorrer. Como que a gente pode socorrer? Das mais diversas formas como ele nos passa ali. Nós podemos distribuir um pouco do alimento que sobra da nossa mesa. Nós podemos fazer uma... Doar um pouco de dinheiro para alguém que está precisando, que está passando por... Precisando passar por uma cirurgia. Quantas e quantas vaquinhas virtuais a gente pode colaborar e campanhas efetivamente sérias, não é? Ele fala também para... Do jovem envolvido no tóxico que a gente possa ter uma boa palavra e o bálsamo da prece. É um cobertor para o velhinho desamparado. Jornal Imortal, bem-vindo. Gratidão por estar conosco. Ele vai falar também da jovem, né? Mãe solteira, para a gente não fazer julgamentos. Fala também, como eu falei agora há pouco, da fortuna, que é um escravo da aflição, pedindo para que a gente auxiliar com os nossos pensamentos de paz e sorriso fraterno. E recomenda para nós compaixão sempre e misericórdia inesgotável. E se teu coração já sentiu um simples reflexo da luz maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, para, pense e socorre. Então, gente, aquilo que eu costumo sempre dizer, se nós temos cinco minutos de evangelho, não estou falando evangelho segundo espiritismo, não. Se nós temos cinco minutos de evangelho, se a gente ouviu uma live, se a gente ouviu uma palestra espírita, porque não importa, cinco minutos, eu te mando a mensagem para o Bertinho, cinco minutos, a gente entrou na live, uma pessoa entrou na live, ficou dois minutos e ouviu uma frase que era para ela. Não dá para alegar a ignorância. Então, a frase final, se teu coração já sentiu um simples reflexo da luz maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, para, pensa e socorre. É, gente, o chamado vem e a gente tem que saber ler, né? As mensagens chegam sem parar. A gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso é muito importante. Então, que a gente consiga levar avante esse projeto. Cada um de vocês que estão aqui nesta live, certamente, já tem os seus projetos próprios. Eu, a Babi, graças a Deus, está se envolvendo muito bem. O Betinho nem se fala. A terapia do riso que ele faz, gente, é fantástica. Eu fico, olha, Betinho, eu sempre falo, cada vez que ele me manda uma mensagem, ela vem como um bálsamo. Tem uma profundidade, essas meditações que ele está mandando também, são muito, 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 10, sabe? A gente não tem nem palavras para agradecer. E a gente tem que se ligar nisso, gente. Eu falo para vocês, se a gente sai aqui da live, vamos manter esse clima, essa energia. Não vamos chegar daqui e vamos ligar o jornal para ver o que está acontecendo. Gente, se você ligar o jornal, vocês vão ver só notícia ruim. 99,9% é notícia ruim. Então, se você está envolto nessa energia, nessa fluidez, é importante você manter isso para que você vai dormir. Por isso, olha, particularmente, eu vou falar para vocês, os perfis que eu sigo no Instagram, 99,9% são de perfis espíritas. Poderia seguir trocentos outros, mas me interessa. Tenho meu primo, minha prima, os amigos particulares, que é diferente, mas me interessa os outros assuntos? Faz bem para mim? Eu vou entrar nessa energia, nessa... Gente, para! Nós, não estamos dizendo que a gente é melhor que ninguém, mas a gente tem que cuidar da nossa higienização, que eu falo, não adianta você ir lá e tomar a vacina física. Claro que adianta, corpo físico. Se você mantém pensamentos deletérios, se você mantém aquela energia não boa para você, então, o que a gente tem que fazer? Vai no posto de saúde, toma a vacina quando chegar a sua vez, nada de furar fila, não, gente, pelo amor de Deus, isso é insano. Isso é... Não, não dá nem para falar nada, nem vamos comentar para não entrar nessa situação, olha. Baixa a vibração esses telejornais e a gente não pode, a gente tem que fazer a diferença, sabe? A gente tem que fazer a diferença, aquilo que eu falo. A equipe espiritual, gente, está tendo um trabalho hercúleo, mas um trabalho, gente, que vocês não podem imaginar. Lembra do filme Nosso Lar, quando aconteceu a guerra, na parte da guerra? Quantos e quantos amigos espirituais vieram buscar, dar socorro para aqueles irmãos que desencarnaram vítima da guerra? Então imagina quantos irmãos estão partindo para um plano espiritual perdido, sem saber o que está acontecendo com eles. E falo para vocês, não é porque é espírita, ah, então, se eu sou espírita, quando eu desencarnar, eu já vou saber exatamente para não ter que ir. Não tem nada a ver, não. Você quer saber? Lê o livro Voltei, do irmão Jacó, para vocês verem. Lê o livro Voltei. O irmão Jacó era presidente da Federação Espírita. Vai ver. A luzinha dele que ele chegou lá do plano espiritual. E ele tinha feito um monte de coisa aqui, material. Fez um monte de coisa material. Então, gente, a gente tem que manter a nossa vibração. A gente não pode entrar nessa sintonia. Porque faz mal para o nosso corpo o nosso espírito, para a nossa mente. Ah, então eu vou ser que nem uma avestruza, vou enfiar a cabeça no buraco e fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo. Não. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou mantendo o isolamento, o distanciamento, estou usando álcool gel, estou usando a máscara. E até a questão da máscara, até mandei para o João Carlos um post que eu recebi hoje da Rainha Elizabeth usando a máscara. Eu falei para ele postar, depois eu até posso postar, já que estou falando. para vocês, ela usando a máscara, que ela vai falar assim, que ela já enterrou oito presidentes americanos, cinco papas, passou por duas guerras, tal, 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 tal. E ela está usando a máscara, né? Então fala assim, que ela que é imortal, modo de dizer, que ela que é imortal, está usando a máscara. E você, que é um simples mortal, que às vezes nem plano de saúde tem, fica discutindo se usa ou não. o Álvaro está dizendo, né? Se custa a paz, é caro demais. É verdade, gente. A gente tem que manter essa energia. Vamos manter essa energia e fazer o quê? Na que ser um momento de prece, de envolvimento, de ligação com as entidades espirituais, com o teu anjo de guarda, vamos procurar ser uma pequena chama, uma centelha de luz, que junto aos outros, que junto aos outros, vamos fazer o quê? Vai ajudar esses amigos. O João Carlos falou que já postou, então pronto. Vejam lá a postagem do João Carlos, J. Carlos 5.0, ele postou no meu lugar. Mais fácil. O José está dizendo, realmente, análise sempre. Os obsessores tinham muito mais luz. É um livro incrível. É verdade. É, me emociona, viu, José? Me emociona bastante. Então eu falo para vocês o seguinte, a gente tem que ajudar. A gente vai ter que fazer a nossa, dar a nossa contribuição, porque quando a gente faz a nossa prece, Deus aproveita das nossas preces, das nossas vibrações, e os nossos amigos espirituais recolhem com muito bom ânimo tudo o que a gente faz, para eles poderem ajudar. Ajudar tanto aos médicos que estão cuidando, como também, principalmente, daqueles que estão partindo para o mundo espiritual. Boa noite, Arraiz. Já estamos terminando, mas a live vai estar salva. Mas você chegou para daqui a pouco o momento das nossas preces, das nossas vibrações. Então o que eu falo para vocês? Ah, o João Carlos está falando cuidado também com o Facebook. Porque é o seguinte, gente, a gente precisa vigiar, gente. A gente precisa vigiar. Se você começa a receber um monte de notícia que não faz bem, deleta. Não vai passar para frente. Você já vê que o assunto não é edificante? Deleta aquela mensagem. Não passa para frente. Não vamos ser, como é que fala, divulgadores do caos, do apocalipse, de forma alguma. A Rosemary está falando, não precisamos assistir jornais, é só orar e vibrar por todos. É verdade. Eu, particularmente, aqui em casa, faz muito tempo que eu não assisto um programa pela TV aberta. Eu vejo muito mais, eu vou muito mais pelo YouTube com algumas palestras, com algumas mensagens, com músicas. Às vezes tem tantas músicas do Tim Jones, por exemplo, de relaxamento e você fica ouvindo aquelas músicas tranquilas. Olha, a Natália que trabalha no hospital está dizendo os hospitais precisam de muitas vibrações. E eu conversando com a Natália outro dia, ela falou que realmente os casos estão aumentando. O que a gente tem que fazer? Entrar em pânico, em desespero? Não. Vamos fazer o que compete a gente. Vamos orar, vamos vibrar, vamos emitir pensamentos de luz para que esses amigos espirituais possam recolher essas vibrações e transmitir paz para aqueles irmãos que estão partindo para o plano espiritual. A equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes certamente está trabalhando 24 horas por dia dando socorro, dando amparo àqueles doentes. E Natália, fica aquela dica para você. Antes de você iniciar as suas atividades, Natália, cinco minutos antes se recolhe e faça uma prece. Pede assistência do teu anjo de guarda, do teu protetor, para que você possa ser intuída e levar uma palavra de consolo, de uma palavra de bom ânimo para aquelas pessoas que estão lá. e que benção, Natália, você estar numa posição assim de poder ajudar nesse momento. Realmente não é fácil. E não é... Eu falo assim que eu não tenho estrutura nesta encarnação para trabalhar na área da saúde. E eu admiro muito, admiro muito todos aquelas pessoas que estão lá. De médicos atendentes, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros. Gente, é difícil. Eu não tenho... Eu particularmente não tenho estrutura para isso. Tanto que a minha área é de humanas. Eu já fiz duas faculdades de humanas. Se eu tivesse que fazer a terceira, seria humanas também. Então, teste vocacional nem fiz, mas nem preciso. A exatas também não é comigo. Então, eu vou mais para humanas mesmo. Mas, graças a Deus, tem outras pessoas que fazem isso. A gente fica feliz. porque todo o trabalho ele é útil. E o importante é a gente fazer com amor. Quando a gente põe amor naquilo que a gente faz, gente, o trabalho fica leve. Fica suave. Faça o melhor que você puder, não pelo salário que você recebe. Não pelo teu ambiente de trabalho, não pelo reconhecimento. Faça por você. Faça pensando que você está de alguma forma ajudando uma pessoa. Isso que é importante. E não queiramos os louros da vitória nesta encarnação. E nem vamos fazer também um trabalho pensando assim, ah, eu vou conseguir então, eu não vou ter reconhecimento aqui, aí eu vou fazer o seguinte, então já estou enviando bônus horas para o plano espiritual. O Babi está falando que todos que estão nos hospitais trabalhando são guerreiros que sempre lutam e fazem tudo com amor todos os dias, certamente. E às vezes, Babi, tem que tomar decisões que a gente não queria estar na pele deles, não. Eu não queria estar na pele, não. Quando tem que tomar uma decisão mais difícil. Boa noite, Grace. Seja bem-vindo. Estamos terminando a nossa live. Ela vai ficar salva, mas, como eu falo para vocês, depois vocês podem assistir, aqueles que quiserem. E agora nós vamos para o momento de nossas vibrações. eu convido a todos que queiram se sentir confortáveis colocar um copo com água pedindo que a equipe espiritual possa de Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essa água colocando aquilo que nós precisamos e certamente a gente precisa. Então vamos agora à nossa prece e lembrarmos também dos nossos irmãos drogados, que fez parte da mensagem da noite. Deixa eu ver o que a Rosemary falou antes de começar aqui. Tive uma experiência semana passada comigo mesma. Estamos com pessoas positivas na família. Estamos em isolamento. Tinha mesmo que não assistia jornais. Foi assistir e ficou péssima. Então, gente, é isso que a gente fala. Não vale a pena. Para que a gente vai entrar nessa sintonia? Vamos nos ligar à música, vamos nos ligar a uma boa mensagem, um livro. Se você não tiver condição de comprar um livro, tem tantos livros que você pode ler pela Bíblia do Caminho, pelo site da Bíblia do Caminho. Vários livros de Chico, do Divaldo, o Divaldo também tem, o Evangelho, as obras básicas, Levi, tem várias e diversas obras lá. Então, vamos usar o nosso tempo de forma útil. Não vamos entrar em sintonia com as energias que não fazem bem para nós. Então, vamos nós. Convido, então, a cada um de nós aqui presente, rogando o amparo da nossa equipe espiritual, do nosso querido Jerônimo Mendonça, que nos intui na realização desse trabalho. vamos tomarmos uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, mais uma vez, soltando lentamente, vamos imaginar que agora estamos caminhando para uma praia deserta, ao fundo o sol se pondo, podemos observar os seus raios luminosos com reflexos nas ondas do mar, vamos ouvir o som, as ondas se quebrando na areia, e nós estamos caminhando descalços, sentindo a textura dos grãos de areia em nossos pés, uma brisa suave, toca os nossos cabelos, e numa inspiração profunda, fechamos os nossos olhos e imaginamos o nosso Mestre Jesus caminhando em nossa direção, a sua túnica alva, seu olhar calmo, compassivo, estende os braços a cada um de nós, e como crianças corremos ao seu encontro, e recebemos aquele abraço tão afetuoso, tão envolvente, que felicidade, sermos amparados e abraçados pelo nosso Mestre Jesus, e junto a ele vamos pedir, Mestre querido, aqui nos encontramos na condição de pequenos, pequeninos pedintes, olhe por cada um de nós aqui presente nesta live, olhe por aqueles que vão vir depois, olhe para os nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, por aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, que nos pediram prece ao longo do dia, alguma pessoa adoentada, outra aflita, outra doente, outra desesperada, com situações outras, vamos entregar a Jesus estes pedidos, na certeza que ele poderá dar o melhor direcionamento para cada um destes nossos pedidos, e vamos rogar a Jesus que olhe pelos nossos irmãos vítimas das drogas, que eles possam receber neste momento as nossas melhores vibrações, que eles possam recorrer ao evangelho de Jesus e se libertar deste terrível mal. Olhe Senhor também pelos presidiários, irmãos nossos que cumprem penas por crimes cometidos, mas que na certeza Senhor são todos nossos irmãos. Lembremos dos velhinhos abandonados, esquecidos nos asilos, lembremos também dos órfãos, aquelas crianças que tiveram o abandono de seus pais ou por uma situação e finalmente Senhor lembrarmos dos desamparados das sortes, dos andarilhos, dessa multidão que vive nas ruas, que não tem um lar a voltar, uma mão amiga amparar seu coração aflito e que cada um de nós podemos parar, pensar e socorrer a cada um deles, seja com ações, seja com palavras, seja com a nossa prece. Rogamos ainda a equipe médica espiritual na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas e que elas sirvam de remédio de lenitivo segundo as nossas necessidades mais íntimas. agradecidos querido Mestre por este abraço fraterno pela sua presença em nossas vidas, dizemos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa Senhor nossas dívidas à medida em que vamos perdoando os devedores e ofensores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja Senhor, que assim seja. eu queria deixar um aviso para vocês agora que esqueci de dar o aviso no início que amanhã às 8 e 15 da noite eu vou estar pelo Encontro Espírita fazendo uma live com o nosso querido Augusto do Uai Espírita e nós vamos estar falando nunca sem esperança. a nossa querida Babi que fez o banner e conversando agora há pouco com o Augusto ele falou assim nada por acaso a cor do banner é verde e verde é a cor da esperança. Então que a gente tenhamos essa esperança. 8 e 15 amanhã eu com o Augusto pelo Encontro Espírita Encontro.Espírita sigam lá aqueles que não estão seguindo mas certamente a maioria de vocês já acompanham e no próximo sábado no próximo sábado às 10 horas da manhã eu vou estar participando de uma live com o nosso querido Luiz Fernando do Bom Chiquinho e vamos estar dando início a um projeto que ele está falando Parábolas de Jesus e eu vou estar comentando a parábola do semeador. Não Carlos não é do seu time aqui o nosso time nós só temos um time e o Carlos aqui é Jesus esse é o nosso capitão nosso comandante como eu tenho umas traduções do Evangelho comandante vamos sucumbir não está no leino das nossas vidas queridos do meu coração só tenho uma palavra a dizer a cada um de vocês gratidão gratidão por estarem aqui conosco e amanhã também às dez da noite nós vamos estar trazendo uma outra mensagem do Jerônimo olha só projeto e construção projeto e construção então aqui mais para a área de exatas não só que não né não é projeto viu Carlos não é projeto e construção da área de exatas não viu Carlos você vai ver que não é queridos então como sempre desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos e que nós cultivemos essa energia dessa live levemos para o nosso momento de dormir para que a gente possa se encontrar no plano espiritual olha só que coisa linda e maravilhosa né que coisa linda e maravilhosa um beijo no coração de vocês e até amanhã se Deus quiser amanhã estaria em dose dupla tá beijo gente até mais